Mas ainda falando, gente, em transtornos, né? Na sexta-feira também, gente, teve vazamento de gás aqui em Três Lagoas. Os comerciantes da avenida Capitão Olinto Mancini, eles ficaram assustados com o vazamento de gás natural. É que um cano estourou e gerou uma tensão na área central com risco de explosão. Vamos entender na reportagem do Israel Espíola. Quem passou pela avenida Capitão Olinto Mancini, no cruzamento da rua João Silva, na sexta-feira, se deparou com uma cena que assusta. Gás natural dos dutos da companhia de MS Gás vazando em plena área central da cidade. Muitas pessoas que circulavam pelo local aproveitaram para registrar em fotos e vídeos. A tubulação faz parte da rede de gasodutos. As imagens no momento exato que o gás começa a vazar gerou medo em muitos comerciantes. Eles temiam a possibilidade de uma possível explosão. De acordo com os comerciantes aqui da região, o vazamento de gás começou por volta do meio-dia de sexta-feira. Nós estamos bem próximos da Lagoa Maior e, por conta do vento, jogou o odor sentido ao Cristo. O Natan Máximo tem um comércio no local. Ele reclamou do forte odor e ficou apreensivo que algo de pior pudesse acontecer. O cheiro caracteriza muito forte de gás mesmo, gás de cozinha, né? E eu cheguei agora a pouco, já comecei a sentir uma dor de cabeça, no início de dor de cabeça, devido ao odor do gás, né? Isso causou uma apreensão? É, a gente fica preocupado, né? Porque já está pegando fogo aqui perto da Lagoa, né? Agora, mais esse incidente de gás, a gente fica apreensivo, né? De repente, o mapa é isso, que a gente não sabe como é que está a situação, né? Então, a gente fica apreensivo, sim, um pouco com temor. Os técnicos da companhia estatal MS Gás foram acionados para conter o vazamento e passaram a tarde fazendo reparo nos dutos. O trânsito no local precisou ser interditado, mas não provocou congestionamento. Em nota, a companhia MS Gás informou que o abastecimento de gás foi suspenso e que em breve deve voltar a restabelecer. E que as causas do vazamento estão sendo apuradas pelos técnicos. Em caso de vazamento, as pessoas devem entrar em contato no telefone 0800 647 0300 ou 117.